sexo na discoteca ela faz sexo na discoteca este gajo este gajo e este rider também tem merdas pesadas não tem? porquê que consideras uma pessoa desinteressante? não é? eu já não sei o que tem dai a tua opinião sobre as casas de banho mistas ok, se é processada é agora detesto não concordo é uma estupidez não faz sentido nenhum tipo mulher lá está, sou aquele gajo que é homem, mulher e acabou não há mais nada bro, ciência genes não faz sentido já viram a minha camisola? a minha camisola é da minha cena da merch acho abominam essa merda não pode acontecer isso no que toca a crianças em escolas e tudo estás a ver? não faz sentido nenhum estar a meter isso a incutir isso nas crianças também acho, mano isto é isto é a minha opinião e depois da maneira que a sociedade é hoje em dia vai haver ainda mais bullying quando virem um sei lá mesmo que as próprias há raparigas que não se vão sentir à vontade por estar lá um um gajo a mesma coisa que se calhar as raparigas os homens também não se vão sentir à vontade se tiver lá uma rapariga isso vai criar merdas já, já, Baltazar exato vão destruir muitos jovens todos os miúdos armámos o cão na escola e agora tudo junto numa casa de banho e putos são fodidos já mais essa merda excelente espetáculo no sábado muito obrigado Carlos exato muito obrigado frio de coração meu menino próximo próximo espetáculo que vou ter para o pessoal aqui de Braga vai ser dia 27 de janeiro no Altice Fórum Braga portanto comprem já os vossos bilhetes vai ser fixe é o que é vamos embora não sei que façam uma uma três casa de banho universal é e era vou ver o outro teu outra vez vamos embora siga mas há bem gente assim para que desinteressante mesmo sabe mas este que é qual é o melhor é o Raider deixa eu ver aqui eu vi um boete estúpido ficámos todos em choque o que é que é isto chato polémico quando tudo acontece há oito dias e isto é o que é deixa eu ver aqui qual é o melhor para ver deste gajo digam-me digam-me vocês não ainda não fui a Bragança Ricardo ainda não fui Pedro Lourenço quem é o Pedro Lourenço deixa eu ver Pedro Lourenço é aquele que curou um curto não eu não vou muito com a cena deste gajo não gosto muito deste gajo de ver o conteúdo dele deixa eu ver aqui qual é o mais visto dele Raider ora bem deixa eu ver deixa eu ver impossível no rigor de vídeo como é que está aquela gaja esquece-me de tomar ela queria set qual é o melhor para ir com ele ver o da gaja que fode com o irmão qual é esse ou Maraquio fui o primeiro a tirar a foto contigo no Europarque em que sítio é que foi curtiste o cenário da foto pois sim qual foi oh Miguel como é que é como é Maraquio diz-me aí qual é o qual é o eu enviei-te um vídeo desse gajo eu sei eu sei Gonçalo mas como é que se chamava essa gaja queria ver esse o completo não sei se há completo ou não não é esta aqui não não como é que é bro oh 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 tu não és não qual é o que eu dizer deve ser recente e há mas não tenho aqui aquela gaja grande a fundo e há visto no twitter também pois 43 mil 43 mil devia ser um que tivesse boés de views não mas não estou a ver qual era não roda-se não não estás capaz de fazer o pino então não mesmo és rider 46 zero zero eu disse que ia fazer alguma coisa que ia ficar a olhar e eu sabes porquê porque tu estás aí e eu estou aqui vou te explicar porque a minha mãe é burra com a merda e não sabe furar bem a parede então a minha mãe furou a parede que era para eu colocar uns quadros aqui todos fuleiros e deixou uns buracos então as portas também ui descobriu a mãe dela e malim para a mãe para levar uma puta de uma carga de lenha é para falar assim da mãe é porque me leva no focinho se não se levasse não falava assim estou a tapar os buracos sim a minha mãe é puta estou a brincar não é não mas eu acho que sim estou a rezar eu amo a minha mãe gosto bem da minha mãe a minha mãe trabalha para caralho para me dar uma merda e eu limpo a casa o que é que ela se foda no outro dia mandei a minha mãe a merda por ela não me levar a ir ver o cura para olha fecha a boca que entra a mosca olha já que tu falas já que tu falas beca tua mãe há-te-te perguntar se quando estava grávida a ti se ela fumava ou bebia ou alguma cena assim do género é uma carga de leia eu por acaso quando estou em público e vejo os putos mal comportados e às vezes mesmo a bater nos pais os pais às vezes olham como se fosse uma cena engraçada ou algo do género e o pessoal olha para ele aí durão vai-te com mais força não 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 um filha da puta de um chapinha por cima tipo na altura da minha cinta nem era fazer assim uma filha da ganda puta está mas é quieto respeita-me ou esquece-me sim ela pede-me tudo eu faço tudo tudo tipo tudo é tudo olha eu limpo a cenita a cenita eu quando limpo a cava eu limpo a cenita não estás a ver o que é que eu ia lançar uma cenita onde cagam e mijam mas tu limpaste tem problema mas se fosse a tua mãe já era na boa é por isso que eu a ajudo porque a minha mãe trabalha pra caralho vai trabalhar e enquanto ela está no trabalho eu estou a limpar a casa então porquê que estás a refilar sobre isso ai putz como é que é possível tipo falarem assim mas estava a falar de torto para os pais que levavam alguma puta mas é que era certinho filho e agora imaginem se vocês estão aí se vocês têm 14, 15, 16, 30 whatever rapazes respeitem sempre as vossas mães respeitem sempre as vossas mães porque independentemente daquilo que digam independentemente daquilo que façam bro eu duvido mesmo que haja uma única mãe que tipo que queiram mal do seu próprio filho independentemente dos problemas que aceitam whatever boy eu acho muito difícil tipo uma mãe não gostar do seu próprio filho estão a ver não interessa a idade que vocês têm mas se vocês respeitam pessoas fora da vossa casa não vão estar a respeitar as que vivem convosco mano eu digo-te uma coisa se uma filha minha ou um filho falasse mal para a mãe e eu ouvisse ou ela me contasse também bro não era uma puta de uma repreensão ou rar mano esquece eu sei que há muita gente que diz assim ah e bater não é solução e vou respeitar essa opinião das pessoas nem eu estou a gritar no que estou a dizer mas vou respeitar essa opinião das pessoas mas bro há um limite mano tu não podes passar da puta da linha vermelha nem tão pouco calcá-la foda-se ter uma filha para ser consumidora fronçadora eu sei filho eu sei mas foda-se como é que ela é o cara? a puta de uma carga de leia filho e castigo logo de seguida está resvoltado sou um pai de merda não não sou depois vai me dar valor daqui a uns dias daqui a uns tempos aqui na Suíça os pais não batem eu sei pois não é proibido estive com este bacana no chá de PT juro-te que eu estava a olhar para ti e estava mesmo a pensar nisso mano já estive contigo tu és do Benfica e tudo caralho sou de onde? és do Benfica és do Benfica sou o que? aos tripeiro sou não era? ou a minha songamonga de merda é mas nada não é respeita-me não respeita-me tu respeita-me tu não imagina imagina rebobina essa merda toda antes que eu te dê um palmadão nos dentes por favor por favor aí ó prima fala conta pega lá chupamos percebeste? é isto que eu mando para a tua boca para ver se paras de dizer essas asneiras como acabais de dizer não voltas a dizer isso para além de só do que? mas estás até podias ser aqui a minha mais linda do chá de PT mano essas merdas que eu não dizes mano e aí depois de quê? estás parvo ou quê? manda um peito para a tua boca estás com muito paleio estás com muito é nem fardo porque eu sou a paisana ó burro és a paisana? ai desculpa lá estás aqui a paisana? estás aqui a paisana? não não estou aqui a paisana mas estou aqui estou em casa para ser a paisana ou no escritório da polícia ou mas tu és assim rígida ou tipo não sou rígida mesmo não revires os olhos calma mas para quem? por acaso como é que tu te chamas? neste momento sou Ana amanhã pode ser Beatriz nunca tenho uma nova paisana ó santo António se eu não te vou revistar mas não é nenhuma segurança nacional obrigada tipo olá identifique-se por favor posso prestar a tua bolsa? olá identifique-se por favor contigo à paisana ó flor eu primeiro mostro o símbolo da PJ não é? eu vou pedir olá por favor mostre a tua bolsa tu à paisana a pedires por favor identificação identificação a mim sim tu estás louca hoje está fraco Martim eu estou aqui há 10 minutos como é que já estás a dizer que está fraco mostra lá o rabo a Martim que é para ver se ele se cala isso não é assim não pode ser assim não é? não é? cala cala a seguir o que? a seguir à live? é isto olha aixi uma pessoa hoje fica por casa está ótimo partilha não aqui não há partilhas rapaz isso aí não há nada de partilhar já sabes já fizemos o teste e viste que eu não partilhei é verdade é pá eu não gosto ô Megal nessa merda não pode aparecer pizzas e o caralho ó Miguel olha vai às mensagens já fui banido de um mano não convém ser banido de outro não tem uma cena para lá sobre o projeto e tal não sei o que de eu ir aí a Lisboa e pá e pum isto não tem nada a ver com o projeto sabes tem sim senhor tens de dizer que sim Al Capone depois da gripe não não eu não disse isso eu não disse não está aqui explicitamente quem me dera chupar o teu pau zezé hum Deus é o raider ou reira não é ah não sabes quem é que eu sou ele também batalha caralho não eu sei quem é que tu és mas sabes quem é que eu sou e o alto agora deixa ele se ele sabe e eu mano já falámos aqui mas não acompanhas alguma vantagem não lembra-se que já falámos aqui mas achas que eu não me lembro tu nem conheces socorro eu só me atendo não és nada mano encosta no... mais me? 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 Olha, chama lá essa minha prima que está aí a falar, porque é que ela está a usar isso como ofensa, chama lá ela se faz favor, eu quero falar com essa rapariga. Não deixe de parar ali a chamar o rapaz da festa. Aí, obrigado, obrigado, obrigado prima, obriga- Tu conduzes? Se eu conduzo? Com cada drift. Mano, ai gosto desse mano que está aí atrás a rir, gosto bem dele. Maninha, imagina, quando eu me sinto no meu Peugeot 206. Ui. Maninha, eu vou te chamar mesmo Maninha, porque tu aqui não és ninguém, sabes porquê? Não é Valgebra, tens uma boa pessoa. Não, desculpa, tu não és PJ com essas anhas aí, tipo, que pareces uma arara prima. Oh primo, eu sou a paisana, a partir do momento que estou na policia, a paisana, eu não tenho problemas com unhas ou o que quer que seja. Eu não estou logo na policia do aeroporto. Oh chuchu, ainda parte-se uma linha, está alzando, não é Valgebra. Mas eu não tenho o que é. Esta gaja está a dizer mesmo que é policia paisana, mano. Fica-te com quatro horas sempre no estado de PT e nunca aparece nada. Que louro, não sei o que eu tenho. O quê, o quê? Prendi-te dois segundos. Nem te vias a saber, é de ao contrário. A mim? Não, eu já me vi mais que tu. Acho-te um cavalo e és um pony. Que luto. Kickbox. Lutas o quê? Cinturão roxo, desculpa lá. Tu? Não, a minha prima. Ser roxo é porque és daltónica, prima. Tu deves pai e ser cinturão bege. Que é para as crianças. Angeloide. Polícia paisana, sei que é policia paisana. Reverse psychology. Pode portares bem, bá. Ya. Ya, agora lá. Para já, para já. Olha, para já. Vou-te já dizer uma cena. Tu com essa cara, tipo, olho meio aberto meio fechado. Ninguém te respeita. Pedes espelhão. Pedes identificação. É pá. Oh prima. Oh prima. Queres gravar aí uma cena de ecrã? Para mandares lá ao teu capataz? Mete aí a gravar. Vê lá se tu é bacana. Amiga, tu não sei o sábado, mas a policia faz castriamento das redes sociais. A mim? Oh Flor, a esta hora se calhar talvez você qualquer paisana tal como eu, mas sem ser eu porque estou aqui em casa a curtir milhões da minha folga. Na quinos é que eu tinha no TikTok o caralho a dar scrolls. A tirar e... Mano, é. Não pode, mano. A garra está a ser alto. Foda-se. Puta que me pariu, mano. Estas. Tá vendo? Como é, Pocas? O nosso dó não ruído. Não chegou. Caralho. Olha o Deus. Ainda estás aí? Me guardamos para o Blackjack. Pias e Dias de PCS. Escutam as acolhas merdas de tráfico. Fui para a mostrar que eu fiz o caralho. E depois vais com o caralhinho. E é que me achas que se foi a minha carta. Estás avisado. Ah, Alcançal. Ainda percebo em Portugal. A gente vai dar alguma coisa. Foda-se. A gajo a falar põe o lábio debaixo por debaixo dos dentes. O que é que é? É para tirar a comida que está atrás. Não é meu. Não se vê o teu condizinho. Eu não tenho carga. Não, mas eu gostei bem dela. Eu gostei bem dela. Eu gostei bem dela. Eu só gostei bem dela. Ela gritou, mas... Ai, já fazia a chuva desse.